Saudações, está começando mais um Melhores da Semana, o resumo que te deixa por dentro do melhor que tivemos nos sites Baixa Aqui e Tecmundo. Quer se atualizar? Então fica ligado! A Crytek nem anunciou a existência de Crysis 3, mas a arte da capa do game já existe. A imagem apareceu quando foi feita uma pesquisa no sistema de buscas interno do serviço Origin. Olha como dá pra ver que o jogo vai ter versões para Xbox 360 e PC, mas ainda não está claro se terá uma versão para o Playstation 3. A produtora do jogo não fez nenhum pronunciamento oficial em relação às informações vazadas. O site Hoje Descobri fez várias montagens para mostrar como alguns heróis dos quadrinhos tiveram a sua representação cinematográfica alterada com o passar do tempo. Olha só o Homem-Aranha como era em 1977 e como é hoje. Tem também o Batman desde 1966 até 2008. Não deixa de conferir essa notícia para ver as imagens de outros heróis. O Facebook comprou o Instagram, o famoso software que aplica diversos efeitos em fotografias tiradas com smartphones e aí envia para diferentes redes sociais. O preço foi a bagatela só de um bilhão de dólares. O Mark Zuckerberg, criador do Facebook, afirmou que o aplicativo vai continuar independente e aqueles que já têm conta no Facebook vão ganhar outras opções para incluir as imagens direto na sua linha do tempo. A revista britânica Xbox World traz novos rumores sobre a configuração do Xbox 720. As notícias afirmam que o console terá um processador IBM PowerPC de 16 núcleos e uma GPU AMD Radeon HD 7000. Essas informações teriam surgido após a Microsoft enviar os kits de desenvolvimento a alguns estúdios. É esperar para ver se o console será tão poderoso assim. O Chrome se tornou o navegador mais popular do Brasil. Uma pesquisa divulgada pela Naveg indica que o software da Google domina 35% do mercado local. A Naveg avaliou o perfil de 75 milhões de pessoas e monitorou aproximadamente 6 mil sites para obter estes resultados. Você sabia que uma barra de chocolate tem em média 8 pedacinhos de barata? Pois é, o dado é do órgão regulador de alimentos e remédios dos Estados Unidos. Mas antes de você se preocupar, calma. O fato é que evitar a presença de insetos em comida é impossível. E eles não causam um grande impacto na saúde de quem os consome a não ser em alguns casos especiais, como pessoas alérgicas ou com asma. Oito pedaços de barata em uma barra de chocolate é tranquilo. Não precisa se preocupar, porque o aceitável é até 60 pedaços de inseto a cada 100 gramas de chocolate. Astronautas da NASA teriam avistado OVNIs no espaço em 2006. O áudio de um vídeo que está no YouTube indica a possibilidade dos tripulantes da nave espacial Atlantis terem avistado três objetos voadores não identificados. No entanto, alguns acreditam que pode ter sido apenas lixo espacial que passou perto da nave. Uma norte-americana fotografou uma arraia, publicou no Instagram e aí um dos amigos dela comentou que nas costas da arraia estava uma imagem do rosto de Jesus Cristo. A jovem de 24 anos disse que não acredita que a imagem represente qualquer tipo de sinal ou presságio. Só achou curioso ter encontrado o peixe pertinho da Páscoa. Na Sibéria foi descoberto o mamute mais preservado do mundo. O animal ainda mantém intactas a pelagem e as patas. Trata-se de um mamute bebê que apresenta sinais de luta contra um animal maior e o mais interessante. Há sinais de interação com humanos devido a algumas pistas encontradas na carcaça. A emissora de TV TNT fez uma ação promocional nas ruas da Bélgica e o resultado é um vídeo sensacional. Eles colocaram um botão no meio de uma praça e tinham uma seta com os dizeres pressione para adicionar drama. Aí a pessoa ia lá, apertava o botão e começava uma loucura atrás da outra no meio da rua. No final de toda essa encenação o público descobre que se trata de uma ação promocional. Começando nossa lista de artigos com um tutorial nada convencional. A gente ensina passo a passo como você pode fazer as luzes de caps lock, num lock e scroll lock do seu teclado piscarem em diferentes padrões. E não precisa de nada complicado não, é só usar o bloco de notas para isso. Essa semana testamos um dos tablets com preço mais acessível do mercado brasileiro. E apesar de algumas limitações de hardware, o COBE KIRUS MID8024 também tem pontos positivos como dá para conferir na nossa análise. Do tablet mais em conta, a gente vai para os cinco componentes de hardware mais caros da atualidade. Sabe quais são? A gente mostra. E se você acha que um computador de dois mil reais é muito, senta na cadeira porque você não vai acreditar nas ofertas que este artigo mostra. Se você usa cartão SD ou micro SD e está com alguns problemas, a gente ajuda. Listamos cinco problemas que podem acontecer e também como você deve resolvê-los. Os cartões deste tipo são cada vez mais utilizados, especialmente por smartphones. Por isso, vale a pena conferir. Um artigo muito legal para os gamers conta a evolução dos jogos FPS, de tiro em primeira pessoa, desde os primeiros anos da indústria de jogos lá na década de 70, até os títulos atuais, passando, claro, por clássicos como o Wolfenstein 3D. Este artigo está imperdível mesmo. A dica de software da semana é o PikaFace. É um site para você criar avatares para MSN, Facebook, Twitter e onde mais você quiser. O site tem diversos modelos para olhos, formato do rosto, nariz e boca. E você só precisa escolher entre um avatar masculino ou feminino e depois alterar cartão de pele, cor e formato dos olhos, sobrancelhas, nariz e boca. De quebra, é possível enfeitar seu personagem com roupas, acessórios e até um fundo. O jogo da semana é SimRaceway, um simulador de corridas exclusivo para PC, com várias categorias diferentes, desde kart, amador, até eventos profissionais de carros protótipos. No jogo você precisa praticar para aumentar suas habilidades e também para correr profissionalmente contra jogadores de todo o mundo. E assim termina mais um Melhores da Semana. Fique sempre ligado em nosso canal para mais novidades. Para isso, é só se inscrever no nosso canal, clicando aqui em cima. Até a semana que vem.